Tudo bem pessoal? Olha aqui ó, Brasília 78 original. Já dá um like que vocês vão gostar do carro. Vamos lá. Vamos mostrar aqui o porta-mala. Tudo em ordem. É um carro que ele não tem batida forte nem nada. É um carro pouquíssimo mexido. Bem legal, né? Isso aí ó, você tá querendo uma Brasília aí pra curtir? Original Zona. Essa aqui tá bem bacana. Olha lá pessoal, motor funcionando redondinho. O motor funciona redondo. Tem dupla carburação. Dupla original aqui dentro também, em ordem. Com os filtros originais. A mecânica tá perfeita, tá revisada. 100%. Motor, câmbio. A carburação também foi revisada. Tudo em ordem, hein? Vamos dar uma aceleradinha nela aqui. Beleza, hein? Ó, vou mostrar o carro primeiro por fora. Ela sofreu aqui uma restauração na funilaria e pintura. É, mas é um carro muito íntegro. Eu tenho uma pintura nova, tá muito bem feito o carro. O carro é alinhado. Os vidros estão em ordem. São todos originais. Aqui também, ó. Ó, o teto. Tá em perfeito estado. Então, é o que eu falei. Ela foi restaurada. A pintura. E a funilaria. As lanternas estão em ordem. Para choques. Ela tem as rodas originais. Bem bacana o carro. Outro vidro. Olha aí, ó. Outro aqui. Ó. Até o para-brisa, hein? Vamos dar uma olhada no alinhamento do carro. Ela tá faltando o friso aqui embaixo. Esse friso aqui da caixa de ar. Mas a gente vai colocar. Do outro lado tem. Agora, pra vocês verem. Como esse carro não é um carro. É... Muito mexido. É... O... O interior dela ainda é original. Vocês podem até criticar. Que tá rasgado. Tá feio. Mas é... O interior original. Então aí, teria que trocar a capa, né? A gente vai vender assim mesmo. Aí quem comprar decide. Como que é fazer. O... Forro do teto. Também é original dela. E também as laterais. A lateral de porta. Lá do outro lado. É original. Essa aqui também, ó. Ela não tá 100%. Mas eu acredito que é melhor manter. Do que você colocar uma paralela. O painel tá bacana. Não tem trinca nem nada. O... Até o tapete aqui é original. Então é isso. Tem que fazer o interior dela. Mas aí você pode ter ideia. É... Da conservação desse carro. Porque se você pegar um carro já pronto. Às vezes você não tem noção. É... De como tava o carro. Brasília tá valorizando. Vale a pena investir. E essa aqui ainda mais. Um carro bem bacana. Acho que esses faróis são originais também. Aí... Tudo... Arteb Rela. Não sei se vai sair aí. Aí... Os quatro, hein. Tudo Arteb Rela. É um carro bem bacana, hein. Vale a pena. Tá num preço bacana. É... E vocês podem conferir... É... Aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Valeu!